Isis vai ser pega de surpresa com uma revelação sobre o passado de Adriana em Elas por Elas. O que será que essa mudança vai causar na vida da mocinha? E Lara não vai desistir de investigar quem foi a amante de Átila. Será que ela vai finalmente descobrir? Fique nesse vídeo que a Caras e a Contigo te contam tudo. Isis vai ficar chocada ao descobrir que pode ser irmã de Giovanni. E Helena vai armar de levar o filho para encontrar Cris. Enquanto isso, Lara não vai desistir de descobrir quem era a amante de Átila. Ela vai contratar Mário para descobrir a identidade da mulher. A mãe de Cris ainda vai contar para Isis que Adriana e Jonas eram noivos. E que nunca entendeu a separação deles. Isis vai discutir com a mãe por deixar histórias de sua vida em segredo. Ela também vai questionar a mãe sobre o fim de seu noivado com Jonas. Enquanto isso, a personagem de Raissa Bratilieri vai se aproximar cada vez mais de Giovanni. E ficará com medo de ser irmã dele. Enquanto o rapaz vai confessar a Cris que está apaixonado por outra. Isis vai tomar uma decisão drástica e dirá ao filho de Helena que eles precisam se afastar. Mas Giovanni não vai aceitar ficar longe dela. Ela vai decidir fazer um teste de DNA e descobrir a verdade de uma vez. Para fazer o exame, Isis vai armar um plano para pegar um fio de cabelo de Giovanni. Enquanto a mocinha tenta resolver essa situação, Cris vai falar para Ieda que conseguirá conquistar o filho de Helena. Ela vai se unir à mãe dele para afastar Isis do rapaz. Mas Adriana não vai gostar nada da aproximação de Helena e Isis e vai mandar a mulher ficar longe da menina. Já Jonas vai atrás da ex e confessará o seu amor por ela. Enquanto isso, Mário vai começar a investigar sobre a amante de Átila. Com medo de ser descoberta, Thaís vai procurar sua necessaire na casa do personagem de Sérgio Gizé. Só que o investigador vai chegar lá com Lara e Thaís precisará se esconder. Ela vai ficar ainda mais desesperada quando Mário encontrar sua necessaire. A personagem de Débora Seco vai descobrir qual era o apelido que o marido dava à amante e sofrerá ainda mais. Mesmo chateada com toda essa história, Cris vai conseguir convencer a mãe de fazer uma missa para seu pai. E Mário vai continuar as investigações e Thaís e Roberto não gostarão nada da situação. Não vai demorar para Raquel dizer para o personagem de Lázaro Ramos que a necessaire encontrada na casa de Átila é igual à de Thaís. Será que a modelo vai ser descoberta? Fique atento aos próximos vídeos para saber todos os spoilers de Elas por Elas, Fuzuê e Terra e Paixão. Até mais! Tchau!